Pessoal, é uma honra estar aqui na manhã, nessa confraternização do CIS. Faz muito tempo que a gente enrola som nenhum, vamos tentar fazer alguma coisa agora. Música 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 O que você quer ver, não quer, e vê-lo que você não está Deixar o que você quer ver, não tem mais, e não é o que você quer O que você precisa ter, é fé em suportar a dor Acreditando que Deus me diz, só então entenderá a fé O que você precisa ter, é fé em suportar, é fé em suportar Eu tenhoomas lá, eu tenho uma imagem, e eu devo me dar Eu tenho journalism, eu acredito ter, é fé em suportar a dor Antes de ficar no tempo, ele vai sair de novo. Mas, eu quero que você... Eu... 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 Ah, ah ... Ah, 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 ah Não quisesse no edito Ah, ah, ah ... Ah, ah, ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.